Cessé? Ela chamou ele de Cessé? Foi o que eu ouvi, mãe. E depois eles saíram juntos? Saíram, mas parece que foi só pra ir atrás do tal moço lá que roubou Dona Fanny. Bom... Até aí, nada demais. O que eu estou estranhando é toda essa intimidade. Será que... O que foi, hein, mãe? O que foi? Nada não, Zalina. Seu pai não tem culpa se de repente alguém resolve chamar ele assim. Seu pai é um homem direito que nunca cometeu erros. Ih, mãe, eu não disse nada, não. Só falei. É que às vezes você fala demais. Se você não tem nenhum dever pra fazer, vai fazer suas lições, vai? Cessé... Cessé... Meu Deus... Será possível? Será que... Esse é o quarto da Fanny, Dona Berenice. E será que ela não vai se incomodar se eu tirar o modelo da cortina? Ah, imagine. Eu acho até que ela vai gostar. A Fanny tem muito bom gosto. A senhora nossa? Então pode deixar, seu Pipoca. Eu faço isso sozinha. Tá bem. Depois eu falo com ela. Bom, agora a senhora me dá licença porque eu tenho que ajudar a Creuza. Senão ela me mata. Claro, vai. Qual é isso? Vai, vai, Pipoca. Tchau. 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 Você consegue, né? Você sempre consegue me assustar. Presente? Presente. Faz o aniversário só na sexta. E daí? Não aguento. Não resisti. Queria te dar antes de estar aqui. Deixa eu ver. Cadê? Como é que é? Que lindo! Meu Deus, que coisa mais linda! Como é que você sabe que essa é a minha pedra favorita, hein? O que eu não adivinho, né? Pra fazer meu amor feliz. Olha só que lindo! Adorei! Gostou mesmo? Adorei!